Entrada de acesso ao seminário, seguida em frente, nós vamos para o centro do município, o ABR 280, que leva, nos conduz a Jaraguá do Sul. ABR 280, que leva, nos conduz, nos conduz, nos conduz, nos conduz. Supermercado Bertina, e Pizzeria Corba, Moretti, material de construção. Enfim, a rotatória, e ao lado, um restaurante, com bom cardápio. ABR 280, que leva, nos conduz, nos conduz, nos conduz, nos conduz. ABR 280, que leva, nos conduz, nos conduz, nos conduz. Valeu, depois eu dou uma passada na rotatória. É, às 5 horas você sai, não? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi.